Professor Gleib, sou obrigado a comparecer numa audiência como perito? Esse é o bate-papo de hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Prazer, professor Gleib, tudo bem? Fala no nome da JusExpert. JuseExpert.com, sem dúvida nenhuma, o melhor curso de perícia do Brasil. Jogue do Google, né? Comparativo dos cursos de perícia. Veja lá que sai vários links de diversas reportagens em que houve a comparação de cursos e o nosso está em primeiríssimo lugar, tá bom? Alto nível mesmo, tá bom? E o curso que mais nomeia. Mais uma vez aqui eu apresento o Cláudio. Cláudio, parabéns mais uma vez. Que bacana que você é nomeado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Professor, eu sou obrigado a comparecer numa audiência? Gente, quando somos intimados, evidentemente que nós somos obrigados a comparecer numa audiência. Ai, professor, mas eu tô em outro estado, alguma coisa. Por isso que eu falo. Tem que ter sempre a transparência. Desde o momento em que você faz o aceite do processo, você informa que é de outro estado. Você informa que a coleta é virtual. Você informa que em caso de audiência, o seu comparecimento só se for de forma virtual. Porque não adianta, né? Não tem como você ir para o outro estado. Então, meus caros amigos, o que eu passo aqui para todos vocês? O importante é que desde o início, você exponha para o juiz que você é de outro estado. E aí, obviamente, não é muito raro ter essa situação. E se for na minha cidade, professor, eu fui chamado para uma audiência. Gente, qual é o problema de ir para uma audiência? Você fez alguma coisa de errado? Você foi corrupto? Pegou algum dinheiro por fora? Não. Então, vai lá e explica. Pois não, excelência. Ah, essa assinatura é falsa por quê? Aí você pega o laudo e lê. Não, essa assinatura é falsa porque nós fizemos a análise da convergência e da divergência. E foi muito mais divergente. Por exemplo, no ponto ataque, arremate, gramas. Conforme eu explico aí, excelência. Gente, é mais ou menos isso que acontece em uma audiência. Muito raramente você é chamado para uma audiência. Muito raramente. Mas se for chamado, é isso que você expõe. E aí, claro que você vai ter todo o nosso suporte. Vou te orientar. Claro, nunca deixamos para trás. Quer saber mais, pessoal?